Música Fala galera, beleza? Aqui é o GQ E galera, tô aqui pra mais um vídeo aí, mano, de My Summer Car É isso mesmo que você tá ouvindo, rapaziada E hoje, mano, eu venho trazer algo totalmente diferente Já quero falar pra vocês aí que quem disponibilizou esse My Summer Car aqui, mano Foi o Ronaldinho DH, o canal dele tá na descrição Ele fez vários vídeos aí, mano, jogando nessa versão aqui Recomendo muito vocês passarem no canal dele Se inscreverem, assistirem os vídeos dele e comentar lá Vim pelo GQ E mano, basicamente, essa versão aqui que eu estou jogando É a versão de... É uma versão que estava em desenvolvimento ainda Não é a versão inicial do My Summer Car Isso daqui já tava boa parte desenvolvida Só que, mano, é irreconhecível algumas partes Ó, a casa aqui é... Você consegue reconhecer várias coisas aqui A cozinha tá igual, ó Aqui tá vazio Olha o banheiro, ó Não tem nada aqui A sauna, parça Não tem nada Tem até mato ali, mano E esse daqui é uma versão aí, no caso aí Que tava em desenvolvimento ainda O Ronaldinho encontrou Não sei como o cara encontrou, ó Só tem a cama aqui Tem aqui o... O interruptor aqui pra gente acender a luz Mas não tem nem o botão O telefone, mano Olha o jeito que é o telefone, cara O telefone é azul, mano Aqui tem o banheirinho, ó Pra salvar, mano Não era aqui no banheiro ainda No... No vaso sanitário Você tem que apertar o ESC Pra ele sair do jogo Tem essa parada aqui, ó Os resultados lá da inspeção E aqui a televisão, mano, ó Se você ficar na frente aí Com ela fora do ar Ela te dá sono, mano Aqui tinha um quadro na casa, ó Pode ser que... Sei lá Futuramente eles coloquem aí no jogo Tem também aqui a... O quartinho aqui Que esse quartinho aqui... Essa parte sempre tá vazia Até hoje, né No My Summer Car atualizado E, mano Olha aqui, velho A surpresa maior Você sai da casa, cara Cadê, mano? Aquele acabamento aqui, ó Olha aqui, mano É irreconhecível, galera Olha como que é Pelado, velho O negócio é tudo pelado aqui, mano Não tem vegetação Ó, na verdade só tem mato Tem um pouco de vegetação, cara Mas, ó No nosso My Summer Car, ó Parece que isso daqui é menor Isso daqui é bem menor Do que o nosso My Summer Car lá Que a gente vai andando aqui Até a borda do rio Essa parte aqui é toda fechada Então, galera É muito louco, mano E se você gosta de ver coisa diferente, mano Basta você ficar nesse vídeo E assistir até o final E olha só, galera Já existia a ilha, mano Só que não tinha a casa da ilha ainda, ó Só existia a ilha mesmo, ó Dá um liga lá, ó Bem aqui no fundinho, ó Aqui, ó Basicamente é o lago aí Tem a torre lá E, mano Vamos dar um rolezão Eu não tô com o meu Satosuma montado Eu também não tentei colocar um save game aqui Eu vou tentar jogar nesse daqui mesmo, galera Vou tentar jogar do jeito que está Porque dá pra dar um rolezão com a vanzinha E já começa aqui, mano A primeira surpresa Porque o que que acontece? O barulho da vanzinha É totalmente diferente E como é uma versão que ainda estava em desenvolvimento, galera Eu consigo mudar várias coisas, ó Que nem Eles lançaram como update Essa parada aqui, ó De te remover, tá ligado? Os marcadores ali, ó De urina De fome Sede De cansaço E eles lançaram isso como update No futuro aí Que nem faz muito tempo Só que tem muita coisa Que tinha aqui, galera Que eles não lançaram, tá ligado? Que nem a câmera fotográfica, mano Tinha um modo foto É... Acho que era nos primeiros... Nas primeiras fases ainda Do desenvolvimento Tinha um modo foto Que era igualzinho Ao modo que a câmera fotográfica Entra quando você aperta lá o F, tá ligado? Pra poder tirar a foto, mano Cara É muito louco, mano Ó A vanzinha aqui é um pouco diferente O interior dela, ó Só tem as texturas aí Não tá? Meio que com coloração Tá esse... Esse beige aí, né, mano Meio que com um couro aí Digamos assim Uma cor meio caramelizada, mano Não sei falar Aqui, ó O salsichão O salsichão não mudou nada Fechar, ó Olha como que a porta era mais rápida O negócio é ligeiro, ó Vamos entrar aqui na vanzinha, mano E a surpresa já começa aqui Algo, mano Que eu não sei, galera Se eu curti tanto, ó Eu consigo mudar o clima aqui Colocar de noite De manhã, ó Vou deixar bem claro aí pra vocês Tá pega, mano Ó Aqui o rádio já liga Já quando você liga a vanzinha, ó E a primeira surpresa, mano Olha o barulho da vanzinha, mano E a vanzinha morreu, mano Coisa que não acontece No nosso Mais Summer Car Eu nunca consegui fazer A vanzinha morrer, tá ligado? Saindo assim E vamos dar um rolezão, mano, ó Aqui pra você ativar a sombra, ó As texturas, os bagulho aí, mano É tudo no F1, F2, F3 Aqui O negócio é bem intenso, tá ligado? Ativar as sombras, ó F1 Ativei o Anti-Analise Tirei as sombras, ó Tudo apertando F1 Não tem menu aqui E algumas partes aqui das pistas, galera É irreconhecível Mas tem aquelas curvinhas lá, mano Que nem uma curvinha lá Depois que você entra, mano Lá pra frente Que é uma curvinha difícil de fazer As características dela estão iguais, tá ligado? E parece que aqui é mais estreito, mano As pistas, ó A estradinha de chão aqui é bem mais estreita Não tem como você configurar aqui o volante, ó Olha o jeito que o volante vira O negócio é a velocidade da luz, mano, ó Olha o jeito que fica, ó Acho que eu nem vou conseguir Ó, ó Olha ali o... O volante, Fih Ó É mó difícil de virar Aí nisso você pode regular, tá ligado? Meio que a intensidade que ele vira Porque a sensibilidade disso aqui tá muito alta, mano Vamos dar um rolezão, ó Acredite, mano Esse daqui é o mais summer car, cara É muito diferente, mano Eu particularmente não tava reconhecendo algumas partes aqui, ó É claro, né, mano Saiu da casinha, segue reto Não tem outro lugar pra você entrar A não ser Lá na frente, lá depois que passa a linha do trem, mano Aqui não tem trem Aqui não tem nada, cara É só vegetação Tem o Teemon também Só que o Teemon ele não tá Meio que terminado, galera O Teemon ainda tá em fase de desenvolvimento E se eu me engano Não tem nem o fletare, cara Ó, tinha uma casinha aqui, ó Olha a diferença, ó Um celeiro ali, mano E aqui nessa versão Você pode ficar preocupado Que também não tem o carro verde Ele veio só depois como update Cara, muito louco, galera Lembrando que esse daqui não é a primeira versão que saiu na Steam, mano Quando saiu na Steam O jogo já tava muito, muito desenvolvido E já dava pra se soltar E já, tipo assim, já tava Na fase Tava pronto, mano Isso daqui foi muito antes De eles soltarem na Steam Então essa versão aqui, mano É muito difícil de encontrar Parabéns pro Ronaldinho, mano Ó, galera, essa curva aqui que eu tava me referindo naquela hora, ó Ô, curvinha difícil de fazer, mano Tem uma vala ali, cara É facinho de cair naquela vala Eu joguei algumas partes daqui, ó Que nem Chegando ali na frente vai acabar a pista, mano Tem a entrada pra direita Que no caso você ia pegar a avenida E a entrada pra esquerda Que aí tem a casa do bêbado E você consegue chegar no fletare por aqui E o que que acontece Você chega aqui Cadê a pista? Não tem pista, cara Só que é o seguinte, ó Você consegue seguir aqui pela Pela grama A pista vai tá ali, ó A gente consegue acessar Só que é o seguinte, galera Eu já andei nessa pista aí Não tem nada de interessante Nada que me atraia pra ir por ali de novo Porque, mano É um caminho longo Um caminho chato Esse lado daqui vai ser tudo novo pra mim, ó Não explorei por aqui ainda E vamos fazer esse caminho aqui Que parece ser mais legal Eu tô até mais curioso pra fazer ele E, mano Se você tá gostando Já deixa o like aí, cara Porque é difícil fazer isso daqui Até hoje Ninguém trouxe esse conteúdo A não ser o Ronaldinho E o Chrome, né, mano A gente sempre anda junto aí Caraca, mano Aqui já dá pra reconhecer mais Essa parte já tá mais parecida Mas aquela parte da nossa casa Isso é louco, mano Tá muito estreita Cadê a casa do bêbado? Não tem, mano Era pra ser ali, hein Aqui é bem mais fechado Caraca, é difícil ficar aqui na pista Vamos ver o que que tem pra cá, galera Ó, mano Tem um celeiro aqui, hein Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mano Parece que eu tô vendo uma parada ali no fundo Acho que é só impressão mesmo Eu queria chegar ali, ó Pra ver se tem alguma coisa, mano Vamos ali, ó Provavelmente não deve ter carro aqui dentro desse celeiro Deve tá tudo vazio Eu quero chegar só um pouquinho ali, mano Parece que tem um caminho ali Que deve ser andar em cima da água Às vezes é eu que tô vendo coisa, mano Mas vale a pena a gente tentar, né E olha como a parte da água aqui era bem mais bonita, mano Ó, esses matos aqui parecem alga, tá ligado Olha isso, mano Parece um mango o negócio aqui, ó Sei lá Já tava até com medo de colocar o... A vanzinha aqui com medo de atolar, ó Olha isso Os acabamentos aqui eram bem mais bonitos, mano É, ó Parece que é meio que um mangue, tá ligado? Um bagulho que secou Sei lá, mano Pô, mó da hora essa parte aqui, véi É, galera Eu não sei não se vai dar pra gente atravessar na água, hein Vamos ver ali, ó Se der, tá bom, né, mano É por aqui, ó É por aqui, ó Pelo que eu tô vendo, é por aqui, ó Galera, eu acho que não vai dar, mano Ah, merda A vanzinha atolou, mano Ah, não fala um negócio desse não, cara Aqui não tem o bagulho pra empurrar, mano Não tem como empurrar a vanzinha aqui, galera Seguinte, eu vou voltar pra casa, mano E a gente vai pegar o mesmo caminho Pra gente tentar chegar na cidade, galera Pra gente poder ver como é que é lá Vamos fazer isso E, galera, já tô chegando aqui na cidade, mano Sabe qual é engraçado? Que eu rodei tudo, mano E eu não encontrei o Fletari, mano Eu acho que nessa versão ainda não tem a loja do Fleta lá, mano Triste isso, né, mas Chegamos aqui no Teimon, mano O Teimon completamente vazio, ó O Teimon tá branco aqui, sem textura nenhuma, ó Uma parada bem doida, galera E, mano, olha isso, cara Tudo vazio O barzinho do Teimon vazio Coisa de doido, mano Olha E, galera, se você gostou do vídeo, mano Não esquece de deixar o like Beleza? E, mano, é isso daí, cara Esse daí foi o O nosso Nossa versão beta Antes do lançamento do My Summer Car, ó Totalmente reconhecível o game Negócio completamente diferente aí E, galera Deixa o like se você gostou E se você quiser mais vídeos como esse Se você quiser mais vídeos de My Summer Car É só comentar Beleza? Então, galera Tamo junto Abraço pra vocês É nóis E falou!